Pois, muito bem! E o Banggood mandou pra mim um item da Blitzwolf um pouco diferente, mas achei bem interessante e topei receber pra fazer o unboxing dele. Vamos conhecer o BWMPR. Na verdade, trata-se de um radiador para celular. É, velho, é uma espécie de ventilador portátil que é acoplado ao celular pra promover o seu resfriamento em situações de extremo estresse. Nossa, a embalagem tá bem baqueada, não veio lacrada, eu fico até pensando, será que ela vem assim ou os correios que abriram pra verificar o que tem dentro? Bom, em todo caso, vamos lá. Tem um manualzinho de instruções, beleza? E um confletinho falando sobre a garantia. Olha que legal! Vem dois cabos USB do tipo C! Excelente! Cara, muito bom isso aqui! É porque você vai usar este cabo no seu carregador padrão e vai conectá-lo ao radiador, né? Da Blitzwolf. E aí, com este cabo aqui, você conecta no radiador e no celular. Porque usando os dois cabos, você consegue ao mesmo tempo alimentar a energia do radiador e continua carregando o aparelho que você usa. E voilá! E voilá! Nossa, eu achei que fosse ser mais pesado. É levinho. Tem no máximo 66 gramas. Olhando de frente, ele é legal, tem um design bacana. Dá pra enxergar o ventiladorzinho aqui dentro. Tem um buraquinho aqui, onde sustenta um LED de indicação. E aqui um botão TVC pra acionamento. Olhando aqui de lado, dá pra ver o radiador interno. Tá vendo? Os metais aqui, né? É um dissipador, basicamente. parecido com esses de PC, de computador e tal. E aí, aqui dentro, temos essa placa de alumínio. Bem legal, logo da Blitzwolf. É esta parte, né? Esta superfície que vai absorver a energia térmica do aparelho, transportando esse calor para esse radiador, né? Olha lá. E aí, o ventilador faz o papel da força, né? De vento, pra que haja a troca térmica, né? Ele vai assoprar este radiador aqui interno, resfriando essas peças em metal, transportando a temperatura mais baixa para a placa de alumínio que está aqui atrás. E, consequentemente, encostando ela fria, né? Geladinha, nas costas do celular. E existe uma trava aqui, com uma mola, que você pode prender na maior parte dos celulares, né? Que tem aí uma largura... Nossa, esse aparelho tem esse tamanho aqui, né? Bacana que vai caber na maioria dos modelos. E do outro lado, a porta USB-C de alimentação. A Blitzwolf promete que esse dispositivo consegue realmente conduzir calor com muita facilidade. E que esse ventilador gera pouco ruído. Esse botão vai servir, basicamente, para controlar as opções de velocidade que o ventilador vai girar. Uma coisa que eu achei legal é justamente a área de contato. Ela é bem ampla, né? Vai poder realmente garantir uma boa dissipação de calor. Com a ajuda desta presilha, que é regulável, você vai encaixar o aparelho com celulares que tenham a largura de, no mínimo, 67mm a, no máximo, 88mm. Agora, eu curti essa imagem aí, ó, se liga, que mostra por dentro como que é as etapas, né? De resfriamento. Primeiro, você tem a parte externa, que é uma placa de alumínio, que vai conduzir a energia térmica, por dentro do aparelho, até aquele dissipador, né? Onde ele vai, de fato, receber todo o calor e ser resfriado através do ventilador. É bem simples, né? Parece mesmo um sistema de resfriamento de um processador, né? De um computador. Mas, é basicamente a mesma regra. Bem, vamos saber se, de fato, ele é ruidoso ou não. Nesse momento, você ouve minha voz pelo microfone aqui do celular. Agora, eu estou trocando para o áudio, né? Da captura aqui do meu microfone da Tascan, que ele é bem mais sensível, bem mais preciso. Legal, está aqui desligado. Deixa eu ativar a alimentação aqui. E vou ligar o nível 1. Nossa, ele é bem silenciosinho, velho. Ok, nível 2. Para mim, continua silencioso. Quer dizer, tem um ruidinho, claro, mas não é incômodo. Ah, nível 3. Aí sim, a gente percebe um pouco mais. Mas, velho, nada que incomode, cara. Se você estiver usando o viva voz do aparelho, e outro, né? Ele vai estar meio que de costas para você. Então, você não vai estar escutando diretamente. E se você, por acaso, estiver usando fones de ouvido, melhor ainda. Deixa eu voltar para o nível 1, só para ter certeza. Cara, muito de boa. Nível 2. Nível 3. E desligado. Muito bom. Certo. Estou aqui testando, está no nível máximo. Quero poder sentir como que ele faz mesmo esse resfriamento. Basicamente, este pequeno ventilador, ele faz a sucção do ar, ok? O ar, ele entra por aqui. E é expulso pelas laterais. O interessante é que está saindo um arzinho meio morno aqui. E eu não estou encostando em nada. Até que, mano, quando eu percebi... Olha que demais, cara. Ele está gelado. Olha só. Olha ele condensando aqui a água. Cara, é genial isso aqui. Está gelado. Que da hora. Olha aí, sério. Está condensando a água. Meu, que negócio sensacional, velho. O interessante é que ele está realmente absorvendo a energia térmica do... Enfim, a temperatura do ambiente que está aqui, indo para essa placa de alumínio. Ela está ficando gelada e está levando o calor aqui do ambiente para o dissipador aqui dentro. Por isso que o ar está levemente morninho. Eu estou impressionado, velho. Olha isso. Simplesmente sensacional. Eu baixei aqui no celular um aplicativinho bem simples, só para mostrar como é que está a temperatura interna do aparelho. Ele está aqui em uma média de 31 graus Celsius. Está bom, está tranquilo. Eu vou executar um joguinho aqui para poder dar uma estressada no aparelho, para ver se aumenta a temperatura. Então eu vou jogar aqui só um pouquinho para ver se aumenta a temperatura do aparelho. E aí poder testar direitinho o dissipador da BlitzWolf. Muito bem. Eu acho que deu para esquentar um pouquinho o aparelho. O máximo que ele chegou foi em 38 graus. Até que o Note 20 tem uma boa dissipação de calor. No caso aqui do Note 20, ao tentar usar o carregador ao mesmo tempo, eu não vou conseguir colocar ele nessa posição. Então eu vou ter que inverter. Uma coisa assim meio de ponta cabeça, para que o cabo que alimente o USB do celular fique acessível. A ideia de colocar o cabo USB aqui do radiador vindo até o celular é para que haja o carregamento da bateria do mesmo. Porque o carregador está ligado aqui no radiador. Mas se eu não quiser carregar o celular, é só remover este cabo. Pena que não há um suporte de carregamento do celular para alimentar o radiador. Eu fico sempre dependendo de uma fonte externa de alimentação. Bom, só de encostar a plaquinha na parte de trás aqui do aparelho, pode ver que já até baixou a temperatura. Mas vamos lá. Eu vou ligar ele aqui no máximo. Beleza. Caramba, já caiu 2 graus aqui, velho. Vamos lá, vou acompanhar. Vamos lá. Vamos lá. Mantendo a tela sempre ligada com o brilho no máximo, e a ventilação aqui atrás também no máximo, o máximo que eu cheguei foi em 26 graus, o que está excelente, cara. Agora, só para testar, eu vou deixar aqui a tela apagada e o radiador ainda funcionando no seu máximo para ver o quanto que eu chego de temperatura mínima. Muito bem. Deixei ele aqui ligado, né, o radiador, por uns 15 minutos. Cara, o aparelho está gelado. Que coisa da hora. Então, vamos ver com a temperatura que ele está marcando aqui. Olha, mano, 17 graus, cara. Assim, esse dispositivo, este radiador, né, para refrigeração de celular, é, de fato, um item indispensável para quem joga muito, caso o seu celular realmente entre em um aquecimento muito excessivo. Geralmente, aparelhos com grande processamento, ou aparelhos que são para o foco gamer. Agora, sabe uma aplicação muito boa que eu vou adorar, isso aqui, é quando você está utilizando a câmera do seu celular, se estiver fazendo filmagens em um dia muito ensolarado. Já percebeu como o seu aparelho fica pelando de quente quando você fica por vários minutos fazendo filmagens a céu aberto, debaixo do sol? A temperatura do aparelho aumenta tanto ao ponto do celular se autodesligar. Outra aplicação que achei interessante, que acho que dá para usar numa boa. Imagina você que é um entranhador de aplicativo, ou se você trabalha com carro ou com moto, e o GPS fica ligado o tempo todo. Muitas vezes, o seu aparelho também entra em superaquecimento. Esse radiador aqui da Blitzwolf, o BW-MPR, vai quebrar esse galho, vai deixar o aparelho sempre refrigerado, poder então trabalhar o tempo todo com ele ligado. Cara, não é sempre que um acessório me agrada assim, velho. E esse dispositivo aqui é incrível, adorei isso aqui. Não é caro, chegou rapidinho, que o Banggood enviou para mim numa boa. Sendo assim, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que te leva direto para o site do Banggood comprar um desse para você. Esse acessório aqui vale muito a pena comprar, seja você gamer ou não. A função principal desse carinha aqui, que é resfriar o aparelho, está de parabéns. Atende 100% à proposta. Sabe quando você fica satisfeitíssimo quando compra uma coisa sem saber se vai funcionar? Pois bem, esse aqui está mais que indicado. Está de parabéns. Se eu fosse dar uma nota, nota 10, velho. Sensacional. Bem, pessoal, isso aqui então foi o unboxing e a apresentação do radiador de celular BW-MPR da Blitzwolf. Sensacional mesmo, cara. Olha como fica gelado isso aqui. Muito doido. Um dissipador de calor absurdamente eficiente. Temos aqui um cooler embutido. Não é barulhento. Olha lá. E é 100% eficiente. Ele realmente derruba a temperatura do aparelho, fazendo com que ele trabalhe com muito mais conforto. E se você curtiu o vídeo, então me ajuda. Clica no joinha. Compartilha o vídeo. E claro, se inscreve aqui no canal. Bom, meu povo, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui. Tchau.